Música PRF faz balanço de acidentes nas estradas de Santa Catarina. Integrantes da Comissão Mista de Responsabilidade Social definem ações para certificação que acontece no final do ano. Tem ainda as informações sobre o Setembro Amarelo com Tiago Dalluz e uma série que conta a importância de personagens que levam nome a vários setores do Parlamento. Primeira hora desta terça-feira, 20 de setembro, já está no ar. Música Olá, bom dia. Vamos falar de segurança nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço do cenário aqui no Estado. O Paulo César tem mais dados para passar para a gente. Bom dia, PC. Tudo bem? Oi, Cláudia. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, começou na semana passada a Semana Nacional do Trânsito e que neste ano de 2022 traz como tema a palavra emoções. E tudo porque um estudo norte-americano apresenta que o ser humano, quando está no volante, está dirigindo e com alterações emocionais, sofre o risco aí de participar ou de se envolver em um acidente. No caso, dez vezes mais o risco em relação a isso. Para você ter uma ideia, os termos que se trazem são ódio, tristeza, euforia e até mesmo a ansiedade que tem sido protagonista nesse período quase pós-pandemia. Mas a Semana Nacional do Trânsito traz números também que alertam os motoristas em relação aos riscos nas rodovias que cortam o Brasil. Santa Catarina pode comemorar, mas vamos começar com os números de todo o Brasil. São mais de 64 mil acidentes registrados no ano passado. Um pouco a mais que no ano anterior, cerca de 34%. E aí, um outro estudo aponta que a cada uma hora, 28 motoristas são multados usando o telefone celular. Ou seja, as infrações continuam sendo registradas, muitas relacionadas ao uso de equipamentos irregulares. e se engana quem acredita que pode usar fone de ouvido para poder fazer chamadas. Não, também pode ser multado nesse quesito que nós apresentamos. Agora, se os números no Brasil aumentaram, Santa Catarina pode comemorar. Teve baixa aqui no Estado. Nós vamos confirmar aí com uma entrevista feita com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Fiamoncini. Temos toda semana para desenvolver mais atividades. Teremos atividades em Tubarão, Travessia Segura. Nós vamos orientar pedestres a atravessar de forma segura, usar as passarelas na BR-101 Sul. Teremos vários comandos temáticos de fiscalização de cadeirinha, uso do cinto de segurança, combate à alcoolemia, não uso do celular ao volante. E o nosso grupo de educação para o trânsito, o G-TRAN, vai intensificar o que já faz ao longo do ano inteiro, que é visitar escolas, visitar universidades, visitar empresas e passar o recado para motoristas, para jovens, para crianças, para redução de acidentes de trânsito. Esse é o objetivo da Semana Nacional do Trânsito, conscientização e educação para a redução de vítimas e acidentes de trânsito. Os veículos estão mais seguros, todos agora saem de fábrica obrigatoriamente, há alguns anos já, com freios ABS, com airbags. A conscientização, esse trabalho educativo, também faz efeito no longo prazo. Nós educamos os jovens para que quando eles virem motoristas, 3, 4, 5, 10 anos na frente, eles sejam bons motoristas. Nós temos a duplicação da BR-470, vários trechos já duplicados, isso reduziu muito o número de acidentes naquela região. Então, é um conjunto de fatores que está fazendo com que o número de mortos, ano passado, por exemplo, 2021, foi o menor número de mortos em rodovias federais da história dos últimos 20 anos, desde que a PRF começou esse levantamento. Então, a gente está otimista que, com esse trabalho de fiscalização, mais a educação para o trânsito, que esses números reduzam ano a ano. Pois é, Cláudia. E também lembrando que Santa Catarina possui o trecho mais perigoso. A BR-101 é a que mais registra colisões em todo o país. E o estado catarinense ocupa a segunda colocação em acidentes, perdendo apenas para Minas Gerais. Agora, se o tema deste ano é emoções, é bom lembrar que tudo pode ser considerável para evitar também os níveis de estresse no trânsito. Por isso, se você vai dirigir, talvez uma música um pouco mais calma possa contribuir para você ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente no nosso trecho aqui da Grande Florianópolis, que é um dos mais movimentados e de fluxo intenso. Cláudia, por hoje era isso. Mais informações nós trazemos aí na nossa programação. Afinal, a Semana Nacional do Trânsito terá palestras, os eventos realizados pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar Rodoviária, mas também pelas guardas municipais. É com você aí no estúdio. Obrigada, PC. Então, gente, sem estresse aí no trânsito, hein? Vale para todo mundo. E você sabia que o transplante de medula óssea pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças? Por isso a importância da doação. Então, preste atenção na reportagem e veja como ser um doador voluntário. Para se ter uma ideia, apenas 25% dessas pessoas encontram o doador ideal na própria família. O restante depende de parentes parcialmente compatíveis ou de doadores voluntários. A medula óssea é encontrada no interior dos ossos e contém as células-tronco que produzem os componentes do sangue. Por isso, o transplante desse material pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. Muitos pacientes que têm leucemia, linfomas, e existem outras doenças também, mas a maioria dos casos são leucemias ou linfomas que exigem que o paciente, que tenha necessidade de paciente, receber uma nova medula, fazer esse transplante de medula óssea. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 34 anos, estar em bom estado de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, autoimunes ou oncológicas. E o primeiro passo para ser um doador é fazer um cadastro simples em qualquer hemocentro. Ele faz esse cadastro, coleta só 5 ml de sangue. Desses 5 ml, vai ser feito um exame de compatibilidade genética. Havendo compatibilidade entre esse doador e um paciente que espera pelo transplante, vai ser feito contato com esse doador para que ele volte e retorne ao hemocentro, faça novos exames e passe por uma avaliação médica para saber se ele ainda quer ser o doador, se ele pode ser o doador em potencial desse paciente que aguarda pelo transplante. Quanto mais voluntários fizerem o cadastro, melhores são as chances de um paciente encontrar um doador compatível. Hoje, a probabilidade de se encontrar no Brasil uma medula óssea compatível com a de outra pessoa que não é da mesma família é de uma em 100 mil. E o número é ainda maior se tiver que procurar no exterior. É importante que a gente tenha um número expressivo, que quanto mais pessoas dentro do banco, porque as pessoas também acabam envelhecendo e vão saindo do banco, então a gente precisa renovar também esse banco. O Brasil hoje é o terceiro maior banco do mundo de doadores voluntários e a gente precisa estar sempre renovando esse banco. O espaço agora é para as redes sociais da Assembleia Legislativa. O Tiago da Luz hoje fala sobre a importância do Setembro Amarelo, que é uma campanha criada em 2015 no país e trata da prevenção ao suicídio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que assiste o Primeira Hora. Bem nas redes sociais da LESC, nós destacamos a campanha Setembro Amarelo, que nasceu para incentivar pessoas com depressão a procurar ajuda e também mostrar que elas não estão sozinhas. E você sabe quais os sintomas da depressão? Tristeza, irritabilidade, falta de sono, são alguns deles. E nós temos um post no Instagram da Assembleia, arroba Assembleia SC, que detalha os principais sintomas e como pedir ajuda. Vale lembrar que depressão não é frescura e o processo pode ser silencioso, crescente e pode levar ao suicídio. Falar é a melhor solução. Se você precisa de ajuda, DISC 188. É com você, Cláudia Alves. Obrigada, Tiago. Valeu. A seguir, você vai conhecer Paulo Stuart Wright, que dá nome ao plenarinho da Assembleia Legislativa. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora e que tal ver como fica o tempo? De acordo com a Ipagre Cira, chuva agora pela manhã, principalmente na região norte. No decorrer do dia, o sol aparece e temperaturas em elevação. 22 graus pode chegar a temperatura máxima no oeste, 25 na Serra e 19 no sul. Na Grande Florianópolis, 24, 25 no Vale do Itajaí e 27 graus no norte do estado. Bom, eu falei em chuva, o Zumar já olhou para mim, porque Florianópolis está ensolarada, é lá no norte, viu, Zumar? Está certinha aí a previsão da Ipagre Cira. Bom, o assunto agora é uma reunião da Comissão de Responsabilidade Social da Assembleia. Em pauta, o processo de análise dos balanços sociais dos inscritos. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos fizeram a inscrição para participar da 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação é promovida anualmente pela Assembleia Legislativa em parceria com outras 10 instituições e tem o objetivo de reconhecer as empresas e entidades que desempenham ações sociais e ambientais. Um dos pré-requisitos para a participação é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativa ao ano de 2021. E esses balanços começaram a ser analisados pela comissão mista que organiza a premiação em uma reunião presencial na sede da Assembleia Legislativa. O objetivo é conferir toda a documentação e verificar se as empresas e organizações cumprem as exigências do edital. Essa é a nossa primeira reunião presencial pós-pandemia. Nós temos nos reunido de forma online. Então, a partir do lançamento do edital, foram recebidas as inscrições. Estamos agora na etapa de avaliação para identificar se os cases escritos, eles atendem a todos os critérios e requisitos do edital. Então, como prêmio de responsabilidade social, além de ter também como, digamos assim, a coluna vertebral, o próprio balanço social da empresa, é feita toda também a verificação da documentação, se está tudo correto. As organizações que obtiverem as melhores avaliações na certificação de responsabilidade social, com base nas ações e projetos socioambientais desenvolvidos, serão premiadas com o troféu Destaque SC. Os resultados do julgamento serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está prevista para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. Foi sancionada pelo governo do Estado a lei que cria a política estadual de prevenção de combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, entre outras estruturas e equipamentos. Os detalhes na reportagem. O cobre e o alumínio são metais extremamente valorizados e utilizados na fiações de luz e telefonia. Dessa forma, estão mais expostos a furtos, que, por consequência, refletem apagões de energia e aumentam a insegurança pública, potencializando a ocorrência de crimes mais graves. A lei foi sancionada com vetos a artigos que determinam Artigo 4º. Obrigatoriedade das empresas atualizarem cadastro de quatro em quatro meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Artigo 6º e 11º. A atribuição da função da Polícia Militar na fiscalização para o cumprimento da lei. Artigo 5º. A obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal avulsa a cada operação de transporte, venda, compra, doação ou permuta desses materiais. Artigo 9º. Cancelamento no cadastro de contribuintes de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e de comunicação do estabelecimento que descumprir a lei. Na justificativa para os vetos, o Executivo argumenta que esses artigos são inconstitucionais ou não atendem ao interesse público. Agora, os vetos voltam para a Assembleia Legislativa para análise dos deputados estaduais, que vão decidir pela manutenção ou derrubada. A partir da sanção da nova lei, o Estado deverá formular diretrizes que possibilitem o aumento efetivo de fiscalização das pessoas físicas ou jurídicas que comercializam materiais dessa espécie, além de exigir que comerciantes dessa natureza comprovem a origem dos produtos. A lei já está em vigor a partir da sanção. Eleições 2022. Um projeto piloto do Tribunal Superior Eleitoral vai convidar eleitores para fazer teste de integridade das urnas eletrônicas com o uso da biometria. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 18 estados e o Distrito Federal vão realizar o teste de integridade com o uso de biometria de eleitores. Ao todo, serão 56 urnas selecionadas para o procedimento do projeto piloto. Santa Catarina é um dos estados eleitos para receber o teste de integridade. Atualmente, 77,16% dos eleitores catarinenses estão aptos a votar com biometria. O teste piloto vai funcionar da seguinte forma. Os votantes serão convidados à urna com biometria, mas os eleitores convidados não serão obrigados a participar. O convite será feito depois que o cidadão já tiver votado. O eleitor que aceitar participar deverá assinar um termo de consentimento. O teste é acompanhado de uma auditoria externa e os resultados serão divulgados pela Corte Eleitoral. O teste de integridade com a coleta de biometria funcionará em uma sala próxima do local de votação. Você conhece ou ouviu falar de personagens que dão nome a alguns setores aqui da Assembleia Legislativa? Eles fazem parte da história do parlamento e da política catarinense. A TVO apresenta, a partir desta semana, uma série chamada Espaços da História, contando quem são essas pessoas. Hoje vamos falar de Paulo Stuart Wright, que dá nome ao plenarinho aqui da casa. Este é o plenarinho Paulo Stuart Wright, uma das salas de reunião mais importantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui são realizados eventos diversos, como audiências públicas, seminários e palestras. Mas você sabe por que essa sala recebe este nome? Quem foi Paulo Stuart Wright? Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora no primeiro episódio da série Espaços da História. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba, em 1933. Filho de missionários presbiterianos norte-americanos que chegaram no Vale do Rio do Peixe, ele teve uma educação religiosa voltada à ajuda ao próximo. A vinda dos avós tem uma coisa protestante de ajudar o próximo, né? Então, os dois vêm para cá, visando que eles vinham para o Brasil, para uma comunidade carente, para ajudar na evolução social desse plano. Então, os avós já tinham essa coisa da missão, né? Então, missão cuidar do próximo. Em 1962, Paulo Stuart Wright foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Progressista na quinta legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No ano seguinte, participou da criação da Ação Popular, movimento formado por militantes jovens. No final de 1963, Paulo esteve à frente de um projeto para organizar 27 cooperativas de pescadores de Santa Catarina que formaram uma federação de cooperativas, a FECO Pesca. O Paulo, de fato, tinha esse olhar diferenciado, né? O olhar de um político que estava com um compromisso muito mais social do que o compromisso de simplesmente fazer uma carreira política e alçar outros cargos. Ele sai a deputado estadual e trabalha diretamente com essa população aqui, atingida no litoral catarinense. Ligado a movimentos populares e operários, Paulo defendia melhores condições aos trabalhadores, o que passou a incomodar parte da elite empresarial da época e despertar a pressão por sua renúncia. Após o golpe militar de 1964, o mandato parlamentar de Paulo Stuart foi cassado sob a alegação de quebra de decoro parlamentar. Quando há o golpe de Estado e o quinto distrito, o golpe militar e o quinto distrito naval envia para a Assembleia Legislativa um relatório em que pede a cabeça de pelo menos um deputado, que seria o deputado Paulo Stuart Wright, que é acusado de ter vinculações com o governo deposto e com a esquerda e com a organização de bases de trabalhadores, a Assembleia Legislativa, num processo sumaríssimo ela caça o mandato do Paulo Stuart Wright. Eu acho que houve apenas dois votos, eu não sei se contra a cassação ou pelo menos abstenções, mas mesmo ele já tinha sido expulso do seu partido, ele já tinha sido de alguma maneira constrangido no interior da sua igreja, no interior da estrutura religiosa dele, ele já tinha sofrido uma série de constrangimentos. acabou sendo preso na cidade de São Paulo em uma situação até hoje pouco conhecida. A partir daí, não se teve notícias sobre seu destino. Sabe-se que ele teve um ponto de encontro com um companheiro da organização dele na Estação da Luz, no centro de São Paulo, e a partir dali, a partir desse encontro, a uma ou duas estações de trem mais à frente, ele foi preso. E a partir disso se dá no início de setembro de 1973, e a partir dessa prisão as informações são bastante obscuras. A confirmação da morte só veio anos depois, com a abertura do arquivo do DOPS, o Departamento Ordem Política e Social do Estado do Paraná, onde foi encontrada uma ficha com 17 nomes com a inscrição falecido, incluindo o de Paulo Stuart Wright. O que importa para nós, o que sobrou, é o papel que o Paulo cumpriu, mesmo na condição de clandestino, revelando a atrocidade que é quando um regime, independente do espectro político, quando um regime resolve se tornar totalitário e maior do que qualquer civilidade. Baita história, hein? Bom, por hoje é só. Bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho